Vamos lá, galerinha do sexto ano! Olá, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, última aula da semana, hein? Estaremos fazendo correções com vocês, correção da avaliação de rendimento. A reflexão de hoje diz o seguinte, O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Então, provérbios 19, 8. Isso mesmo, cultivar a inteligência, buscar entendimento. Tudo isso faz bem, buscar conhecimento, estudar. Então, não perca esse objetivo, tá? Sei que estamos vivendo momentos diferentes na educação, mas mesmo em momentos diferentes, é possível continuar aprendendo. Nunca se esqueça disso. Vamos lá, pegue aí a sua apostila, página 167, exercício 1. Era para você ver em quantas partes a figura foi dividida e quantas partes foram pintadas. Essa é a primeira atividade a ser feita. Achou essa fração? A partir desse momento, você vai escrever três frações equivalentes a ela. Então, vamos lá. Vamos lá, letra A. Nós temos a figura dividida em três e foi pintada uma parte. Então, nós temos um terço. Para escrever frações equivalentes, basta você multiplicar pela sequência. Começando pelo 2, porque você sabe que o 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, começando pelo 2, multiplicando um terço por 2, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Então, a primeira fração equivalente aqui é 2 sextos, tá? Agora aqui, nós temos, multiplicando por 3, foi o que eu falei na sequência, né? Depois do 2, vem o 3. Professor, e se eu multipliquei por 4? Tudo bem, tá? A questão da sequência é só para ficar mais fácil para corrigir. Se você multiplicou por 4, se você multiplicou por 5, por 10, não importa, porque dessa forma você escreveu a fração equivalente, tá joia? Então, aqui, continuando na sequência que eu havia falado no início, 1 vezes 3, 3 e 3 vezes 3, 9. Então, 3 nonos. Então, quais são essas três frações equivalentes na primeira figura? 1 terço, 2 sextos e 3 nonos. Você viu que a palavra sugestão quer dizer que se você multiplicou por outro, o número também está correto. Vamos supor que você fez 1 terço vezes 5, né? 1 vezes 5 é 5 e 3 vezes 5 é 15. Ficou 5 quinzeavos. Tudo bem, tá joia? Continuando, letra B, nós temos a fração 1, quarto, com uma sugestão de resposta. Ai, professora, mas eu não entendi isso direito. Presta atenção, ó, 2 oitavos eu aposto que foi o que você escreveu aí, né? Você viu que tem aqui a figura dividida em 8 partes e foram pintadas 2 partes, né? Então, a gente tem aqui 1 quarto como fração, depois 2 oitavos, porque quando você multiplica 1 por 2 dá 2 e 4 vezes 2 dá 8. Nós temos também 3 dozeavos, porque quando você multiplica 1 por 3 é igual a 3 e 4 vezes 3 é igual a 12, ok? Continuando, o que é que você tem aqui? 7 quintos. Ó, então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisou pintar 2 partes da outra figura, por isso que ficou 7 quintos. Aqui a gente tem aquele caso de fração imprópria, o numerador maior que o denominador. Multiplicando 7 por 2, 14, multiplicando 5 por 2, 10, então 14 décimos. Multiplicando 7 por 3, 21, multiplicando 5 por 3, 15, então 21, 15, avos. Ok? Então, são essas as três frações equivalentes. Vamos continuando, hein? Vamos lá! Próxima página agora. Página 168, vamos lá! Exercício 3, simplifica as frações até torná-las irredutíveis. Ou seja, esse simplificar é você encontrar um número que é divisível tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Tem que ser o mesmo número, viu? Não se esqueça disso. Então, o que acontece aqui? Os dois são pares, né, professora? Isso! Tanto 8 quanto 32 são pares. E quando for em números pares, a gente começa dividindo por 2. Então, aqui, 8 dividido por 2 deu 4. 32 dividido por 2 é 16. Os dois ainda são pares, tanto 4 como 16. Divide por 2 de novo. Isso! 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 2 é 8. Ainda são pares, né, professora? Sim! E, mais uma vez, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Qual é a irredutível, então? Qual é a fração irredutível da letra A? 1 quarto. Agora, existe uma outra maneira de fazer, que é a forma direta. Como assim, professora? É aquela em que você já sabe qual é o maior divisor comum dos dois números. Por exemplo, se você está afiado nas tabuadas, de cara, olhando nessa fração, você vai se lembrar que tanto 8 como 32 estão na tabuada do 8. Então, você já vai fazer direto 8 dividido por 8, que é 1, e 32 dividido por 8, que é 4. Viram que você encontrou um quarto fazendo apenas uma única divisão? Professora, eu não fiz assim, eu fui dividindo por 2. Tem que apagar? Claro que não! Você acertou do mesmo jeito. Você demorou um pouco mais para chegar na irredutível, porém você chegou. Isso é o que importa, tá? Então, nada de apagar. O que é importante? Que a sua fração irredutível da letra A foi 1 quarto. Continuando, letra B. Letra B, 15 e 45 não são pares. Então, não pode começar dividindo por 2, né? Não! Então, podemos começar dividindo por 3. 15 dividido por 3 é 5. 45 dividido por 3 é 15. 5, 15 avos. Ainda dá para simplificar. Por quê? Porque esses dois números estão na tabuada do 5. 5 dividido por 5 é 1. E 15 dividido por 5 é 3. Qual é a irredutível? É 1 terço. Professora, eu fiz pela forma direta. Tudo bem. Se você já entendeu, logo olhando na fração, se você lembrou que 15 é divisível por 15. E que 45 também é divisível por 15. Você já encontrou 1 terço logo na primeira simplificação. Mas, como eu vou mais uma vez reforçar, não tem importância da maneira que você fez. O importante é que você chegou na fração irredutível 1 terço. Continuando, letra C. A letra C não tinha como fazer de uma outra maneira. Por quê? Os dois são pares? Sim. Você tem que começar dividindo por 2. Não tem outro jeito. Por quê? Na tabuada do 4 não tem 26. Então, não dá para dividir pelo 4. Então, dividindo pelo 2, o que aconteceu? 4 dividido por 2 é 2. E 26 dividido por 2 é 13. Nós temos aqui... Olha que interessante. Vamos relembrar aqui um conteúdo muito importante. Nós temos aqui dois números primos. Tanto 2 como 13 são considerados números primos. Ok? E números primos, você já sabe, que possuem apenas dois divisores. O 1 e o próprio número. Então, a fração irredutível da letra C é 2 treze avos. Continuando. 42 trinta avos. Os dois são pares. Isso. Então, divide por 2. 42 dividido por 2 é 21. 30 dividido por 2 é 15. Ih, agora, hein? Agora não são pares mais. Não, mas você pode dividir por 3. 21 dividido por 3 é 7. E 15 dividido por 3 é 5. Professora, eu fiz direto. Tudo bem. Se você olhou para o 42, olhou para o 30 e se lembrou que eles estão na tabuada do 6, você já pode ter dividido direto pelo 6, que vai dar a mesma coisa. Ou seja, qual é a fração irredutível do item D? É 7 quintos. Continuando. Exercício 4 está falando sobre o dominó. Olha que interessante, né? A gente, considerando aqui a parte de cima como numerador, nós temos 5. A parte de baixo como denominador, 4. Então, aqui nós temos 5 quartos. Tá? Aqui, o que nós temos? É... Na parte de cima, 4. E na parte de baixo, 5. Inverteu. Você viu? Aqui nós temos 4 quintos. Bom, de maneira parecida, escreva a fração que pode ser obtida com a disposição de cada peça na posição apresentada. Na posição apresentada. Ou seja, o primeiro vai ser o numerador. O segundo, que está embaixo na pecinha do dominó, vai ser o denominador. Tá? Então, aqui, 1 sexto. Muito fácil. Aqui, ó. 6. E aqui embaixo, 5. 6 quintos. Aqui, 2. E embaixo, 3. 2 terços. Aqui, 3. E embaixo, 4. 3 quartos. Muito simples de fazer. Letra B. Escreva dois pares de frações equivalentes que podem ser formadas com base nas peças de um jogo de dominó. Como assim, professora? Ora, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Elas são escritas de maneira diferente, mas na hora que você, por exemplo, coloca o desenho para compará-las, você vai ver que tem a mesma parte, que ocupa a mesma parte, tá? A mesma quantidade do todo. E tem uma outra maneira de fazer, que seria que você multiplique em x, de forma a encontrar a mesma resposta. Então, são frações equivalentes. O que acontece no dominó? A gente tem a possibilidade de sair duas peças, duas, né? Na parte de cima, na pecinha do dominó. Dois pontinhos na parte de cima, na peça do dominó. E quatro pontos na parte de baixo, da peça do dominó. Então, dois quartos. Simplificando, então, dividindo por dois, nós vamos achar um meio. Então, nós temos aqui já duas frações equivalentes. Dois quartos e um meio. Outra possibilidade. Pode sair seis pontinhos na parte de cima da peça e quatro na parte de baixo. Os dois são números pares, tanto o seis quanto o quatro. Divide por dois. Seis dividido por dois é três. E quatro dividido por dois é dois. Nós temos, então, que seis quartos é equivalente a três meios. Ok? Continuando. Que fração relacionada com as peças de dominó representa o maior número e o menor número? Pessoal, desculpa. Eu esqueci de falar um detalhe aqui da letra B. Aqui, ó, está escrito sugestão. Quer dizer que pode ter outra resposta, né, professora? Posso ter feito diferente? Pode. Mas não tem como a professora corrigir de todo mundo aqui, tá? Vocês sabem que eu tenho que adiantar, acelerar um pouquinho, para que o vídeo também não fique tão grande. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Você mesmo pode conferir. Que jeito, professora? Fazendo a multiplicação em x, ó. Está vendo aqui? Um vezes quatro é quatro. E dois vezes dois é quatro. Então, deu igual. Aqui, ó. Três vezes quatro é doze. E duas vezes seis é doze. Lembra? Eu já expliquei isso na outra aula. Multiplicação em x. Faça isso com as frações que você respondeu aí. Com o parzinho das frações. De par em par, tá? Cada duas frações, tá bom? Se você multiplicar em x e der a mesma resposta, quer dizer que elas são equivalentes. Agora sim, letra C. Quer saber qual é a fração relacionada com as peças de dominó que representam o maior número e qual representa o menor? Pessoal, a que representa o maior é apenas uma. Apenas uma. É quando aparecer seis pontinhos na parte de cima da peça e um na parte de baixo. O contrário do que está aqui, ó, que a gente viu. Aqui era um sexto, né? Quando for o contrário, imagina agora aí na sua mente, tá? Essa pecinha virada, tá bom? A posição dela invertida. É o que a gente tem aqui. Seis em cima e um embaixo. Essa é a maior fração. Seis sobre um. Tá bom? Que na verdade representa seis. Agora, para representar o menor, existem várias respostas. Por quê? Porque quando o zero for o que aparecer primeiro na pecinha, aquela pecinha vazia, que nada aparece, quando for o zero primeiro, aí embaixo o um, ou o dois, ou o três, ou o quatro, ou o cinco, ou o seis, todas elas vão representar o menor número. Por quê? Porque o menor número é o zero. Tá? Então, pode ser qualquer uma. Professora, tem que por todas. Não, apenas uma dessas respostas aqui, ok? Letra D. Desenhe as peças de dominó nas posições que não, veja bem, não podem ser representadas com fração. Aqui tem uma frase bem conhecida. Jamais dividirás por zero. Vou repetir. Jamais dividirás por zero. Ou seja, não existe fração com o denominador zero. Portanto, nenhuma dessas peças desenhadas aqui podem ser representadas com fração. Porque em todas elas embaixo ficaria zero. Tá? E não existe divisão por zero. Continuando. Agora, página 173. Apenas o exercício 2, onde você precisa observar que era para escrever a fração que representa a parte vermelha de cada retângulo, tá? Então, no A, nós temos apenas uma parte em vermelha. E este retângulo foi dividido em três partes. Vocês observaram que são bandeiras, ok? Vamos lá, então. Então, aqui na A, nós temos um terço. Na B, apenas uma parte em vermelha. Na verdade, todas elas é apenas uma parte. Agora, toma cuidado para você ver em quantas partes que a figura foi dividida. Então, aqui a bandeira foi dividida em duas partes iguais. Pintou uma de vermelho, um meio. Aqui foi dividida em, olha aqui, uma, duas, três, quatro. Quatro é o denominador. Então, apenas uma partezinha vermelha, ok? Então, um quarto. Então, respondendo. A, um terço. B, um meio. C, um quarto. Perguntinha final. Escrever essas frações em ordem crescente. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma orientação para você fazer. Usando o quê? O símbolo menor, Q, que é este aqui, tá bom? Então, ordem crescente, o que é mesmo? É aquela do menor para o maior número. Então, o que aconteceu? Como que ficou a disposição em ordem crescente? Um quarto é menor que um terço, que é menor que um meio. Essa é a ordem crescente, do menor para o maior. Continuando, página. Acho que agora é 174. Isso, 174. Eu tinha colocado o número, mas na hora de digitalizar, cortou. Mas é 174 agora. Exercício 3, tá bom? Então, complete com os itens, desculpa, com os símbolos. Ou o maior, ou menor, ou igual. Tudo bem? Então, letra A. Observe que a letra A, os denominadores são iguais. Então, basta ver o numerador. 1 é menor que 5. Pronto, acabou. Letra B. Faz aquela multiplicação em X que você não erra. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 7, 14. Coloquei aqui para você ver, aqui no cantinho. Tá? Tá aqui, ó. Tudo bem? Tá, ó. Vou indicar aqui para você. Por que que deu isso? Vamos lá? Então, aqui, 7 vezes 3 é 21. E 2 vezes 7 é 14. 21 é maior que 14. Então, aqui o símbolo ficou do maior. Letra C, denominadores são iguais. Tinha colocado aqui até uma observaçãozinha. Denominadores iguais. Basta olhar o numerador. 12 é maior que 6. Continuando. Letra D. Faz aquela multiplicação em X que o meu professor ensinou. 6 vezes o 3 é 18. E 9 vezes o 2 também é 18. Opa! Deu igual, professora. Sim, deu igual. Então, elas são equivalentes. Então, aqui você completou com o símbolo do I igual. Letra E. Vamos aqui, ó. Multiplicando em X. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 é o quê de 16? 9 é menor que 16. Então, aqui ficou o símbolo do menor. Última do exercício 3. 1 vezes 8 é 8. E 4 vezes 2 também é 8. São iguais. Então, o símbolo ficou o sinalzinho de igual. Exercício 4. Roberto distribuiu parte de sua coleção de bolinhas de gude entre seus três primos. Do total da coleção, Marcio recebeu 3 décimos, Vitor recebeu 1 quinto e Sandro 2 sétimos. Qual dos três primos de Roberto recebeu a maior quantidade de bolinhas de gude? E depois quer saber qual recebeu a menor. Muito bem. Vamos fazer a comparação aqui, igual a professora já ensinou. Vamos pegar aqui a fração do Marcio e a fração do Vitor. Marcio, 3 décimos. Vitor, 1 quinto. Multiplicando em X. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 1, 10. 15 é maior que 10. Então, aqui, a fração do Marcio é maior do que a do Vitor. Vamos comparar agora Marcio com Sandro. Vamos lá. Marcio, 3 décimos de novo, colocando aqui. E Sandro, 2 sétimos. Professora, como você sabe? Gente, é só ler o enunciado do problema. Olha aqui, ó, a quantidade do Vitor, a quantidade do Sandro, está tudo no enunciadinho do problema. Ninguém inventou nada aqui. Por isso que a leitura é muito importante. Não é só na aula de leitura de língua portuguesa, não. Em todas as aulas, inclusive em matemática. Aqui, aqui está o do Vitor, ó. Tá? Então, cuidado que tem vírgula, lê com atenção. Então, agora, vamos pegar Marcio e o Sandro, tá? 3 vezes 7, 21. 10 vezes 2, 20. 21 é maior que 20. Então, a fração do Marcio também é maior. Diante disso, quem que recebeu a maior quantidade desses primos do Roberto? O Marcio. A gente viu que ela foi maior nos dois casos, tá? A hora que comparou com o Vitor e a hora que comparou com o Sandro. Tudo bem? Professora, eu não fiz assim. Eu escrevi as frações equivalentes com o denominador 70. Tudo bem. Como assim? Aqui, ó. 10 vezes 7, 70. E 3 vezes 7, 21. Tá vendo? 5 vezes 14, 70. 1 vezes 14, 14. 7 vezes 10, 70. 2 vezes 10, 20. Então, ó. O que aconteceu aqui com a do Marcio? Ó. 21. A do Vitor, 14. E a do Sandro, 20. Então, maior é do Marcio. E menor é do Vitor. Como nós vimos aqui também, fazendo dessa maneira. Mas, professora, você não comparou o Vitor com o Sandro. Vou comparar aqui no finalzinho, tá? Aqui, ó. Vitor, 1 quinto. Sandro, 2 sétimos. 1 vezes 7, 7. E 5 vezes 2, 10. 7 é menor que 10. Então, a gente viu aqui... O que aconteceu aqui? A menor é a do Vitor. Ok? Resposta final. Resposta final. Vamos lá. Aqui tá a resposta final. Nossa, que R mais sem graça. Bom, ainda não tenho tanta habilidade para escrever com essa canetinha. Eu vou aprendendo, viu? Resposta final. Marcio recebeu a maior quantidade de bolinhas de gude. E Vitor recebeu a menor quantidade. Letra B. Sabendo que Roberto tinha 350 bolinhas de gude em sua coleção, calcule quantas bolinhas de gude cada primo recebeu. Muito fácil. 350 é o total. Então, aqui você tem que encontrar 3 décimos de 350. Como que faz? Divide 350 por 10. A resposta é 35. Só que você não quer 10 partes. Você quer 3 partes. 3 vezes 35, 105. A do Vitor agora. Divide 350 por 5. Por que por 5? Porque o denominador é 5. A fração do Vitor é 1 quinto. Aí deu 70. 70 vezes 1. 1 é neutro. Vai continuar 70. E a do Sandro? A do Sandro vai dividir por 7. 350 dividido por 7 é 50. Aí deu 50, né? Não, não. Não, não. Porque não é uma parte. São duas partes. Precisa multiplicar o 50 por 2. Não se esqueça. Tem gente esquecendo de fazer isso. E fica errado. Com certeza. Uma coisa é você pegar uma parte. A outra coisa é você pegar duas. Dá uma diferença muito grande. Então, olha aqui. 2 vezes 50, 100. Resposta final. Março 105, bolinhas de gude. Vitor 70. E Sandro 100 bolinhas de gude. E assim a gente encerra a nossa correção. E eu desejo a todos um excelente final de semana para você, para toda a sua família. Até mais então. Até a nossa próxima aula. Beijos e saudades de vocês. Tchau, tchau.